Nossa, ganhei um presente! Vamos ver o que é. Tomara que seja uma coisa muito legal. Nossa, uma bola! Que legal! Vou chamar minha cara pra brincar. Ih, que pena. Me quero não estar aqui. Não vai ter como eu estrear minha bola nova hoje. Futebol! Futebol! Ei, menino, vamos jogar uma bolinha? Quero sim, manda aí! Espera aí. Você tem uma bola nova? Meu pai me deu de presente. Era tudo que eu queria. Então eu vou guardar a minha e usar a sua. Por quê? Porque a sua bola é muito melhor que a minha. E ela é novinha. É muito melhor usar a bola dele. Porque se estragar, eu fico com a minha novinha. Então, vamos jogar ou não? Vamos, segura aí a bola. A bola foi parar longe. Eu vou dar o fora daqui. Nada disso, pirata. Eu quero a minha bola. Vai buscar. Você que chutou. Quem chuta, busca. Eu? Eu não. A bola caiu naquela casa que tem um pitbull. Eu tô fora. Pirata, não é justo. Agora eu vou ficar sem bola. Que pena. A minha bola tá bem aqui comigo. Agora é minha hora de ir. Fui! Oi, Thiago. Tudo bem? Eu trouxe um jogo. Vamos jogar? Não, eu prefiro mais ficar sozinha. Tá bom. Eu vou esperar alguém ali pra jogar. Oi, Tereza. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tô ótima. Graças a Deus. Você quer jogar um jogo? Ai, não tem como recusar, né? Chega pra lá um pouquinho, por favor. Obrigada. Você começa. Ok, vamos então. Tereza, você tinha visto o Thiago ali? Eu vi. Eu até convidei ele pra jogar, mas ele disse que queria ficar sozinha. Nossa, mas ele tá tão sério. Tereza, vamos lá ver o que aconteceu com ele. Vamos, mas você fala com ele. Tá bom, tá bom. Oi, Thiago. O que aconteceu? Thiago, eu falei com você. Thiago, o gato começou a língua? Quanto tempo eu não ouço essa expressão. Podem me deixar em paz, por favor? É, a língua dele o gato não comeu, mas o humor... Aconteceu alguma coisa com o Thiago que ele tá tão triste. Você sabe o que aconteceu? Eu só vi o Thiago na escola, mas lá ele tava normal. Hum, então aconteceu alguma coisa depois da aula. Pode ser porque ele está chateado comigo. Porque eu falei que eu ia brincar com ele, mas aí depois eu não fui. Uma bola fora, hein, Micael? Meu pai pediu pra eu ajudar ele. Depois eu não pude brincar. Tudo bem. Obedecer aos pais é mais importante mesmo. Então eu vou falar com o Thiago. Talvez ele se abra. Thiago, a Aninha falou que você está chateado. É comigo? É porque eu precisei ajudar meu pai. Por isso que eu não pude brincar com você. Não, eu não tô chateado com você. É que eu ganhei uma bola. Não entendi. Você ficou chateado por ganhar uma bola? Não, claro que eu fiquei feliz por ter ganhado a bola. O problema é com o meu pai. Ele brigou com você? Não, Micael. Deixa eu te contar tudo o que aconteceu. O pirata outra vez? Ah, mas o jeito é buscar a bola. Micael, mas o pirata disse que tem um cachorro bravo na casa. Como que eu vou enfrentá-lo? Mas o pirata não morde. Eu tava falando do cachorro. Então é simples. Vamos até a casa, pedimos a bola com toda a educação para a dona. E se a dona da casa não der a bola? Não custa tentar. E pedindo com a educação, eu tenho certeza que ela vai devolver. Rosa é bonito, viu? Olha, eu vim pedir desculpa pelo que eu fiz hoje. Ah, fica tranquilo que o Micael explicou tudo pra gente. Thiago, se você tivesse falado, eu ia com você pedir a bola. Fiquei tão triste que nem consegui pensar. O importante é que tudo se resolveu, né? É. É. Ah, não! Chutei a bola pra longe. Caiu bem na casa do cachorro. Ah!